Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O cara de hoje é o Nissan Silvia 1965 Com motor 1.6 Que gera 13,5 kgfm a 4.000 rpm e 90 cv a 6.000 rpm Depois eu boto na inscrição de que família é esse motor Porque eu não pesquisei antes, mas depois eu coloco Motor dianteiro e tração traseira A pista é Martin Heifelsen O ronco não é dos melhores É um clássico de 51 anos na pista Vou deixar o ronco Ele quer traseirar, mas não tem potência É uma pena Talvez com pneu inferior, não sei Eu pego, clarecendo Eu pego sempre o pneu O carro comprou, eu uso o pneu que vem nele Rasgando a reta os 90 cavalinhos Como eu já falei, câmbio manual de 4 marchas É a primeira geração do Silvia Que, por gerações posteriores, foi o ícone do Drift Essa pista é difícil Mas nesse carro até que nem foi tanto Ameaço o traseira Ameaço o traseira Ameaço o traseira, mas não o traseira É um equilíbrio dinâmico bom Só ameaço o traseira Só ameaço o traseira Nem a dianteira Mas aqui Torque a 4 pau E deu que deu uma molengada Se eu toque mais cedo Ou tiver essa potência Aí ó Começou a molengar Vou deixar o ronco pra vocês É um carro comum É um ronco mais bonito Ainda mais do carro dos anos 60 Um Japa dos anos 60 Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau